Gente, dia 3 chegou e hoje é o dia da ordem. Como que a ordem, a organização se manifesta na nossa vida? Tem muita gente querendo grandes resultados, mas não tem disciplina nas pequeninas coisas. Simples assim, nem na organização da casa, de uma gaveta. Quem dirá na vida, minha gente? Quem tá chegando aqui, vai me dando um oizinho. Cássia, bom dia! Chegamos no dia 3, minha gente. Vem, 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 vem. Compartilha essa live. Quem tá no Facebook, compartilha na Linha do Tempo. Quem tá aqui no Instagram, gente. Flechinha aqui, aviãozinho. Manda aí pra no mínimo 3 pessoas, pra que outras pessoas também possam usufruir desse conteúdo. E eu garanto pra vocês, eu garanto, tá? Que a live de hoje vai ser marcante na vida de vocês. Então, vem comigo. Deixa eu ir abaixando o volume, porque aqui, vocês sabem, né? O dia já começa no ritmo. Fábio, tu tá aqui, ó. Dancinha. Bom dia, Fábio. Bom dia, Vivi. Que bom que tu tá aqui. Márcia, bom dia. Quem mais que tá na área? Vamos lá. Vai subindo aqui rapidinho. Eu não vejo. Rô. Bom dia, Lu. Bom dia. Vivi. Já dei bom dia, Roberta. Bom dia, Fábio. Mira, bom dia. Cadê? Márcia, bom dia. Noeli, bom dia. Fábio, bom dia. Armando, bom dia. Deixa eu baixar aqui, porque senão eu e a música, a gente vai guerrilhando, assim, pra ver quem fala mais alto. É, Sil, hoje vou ter que assistir mais tarde. Sem problema, Sil. Só que assim, ó. Não perde essa live, tá? Porque realmente ela é muito, muito especial. Mônica, bom dia. Gente, quem tá chegando na área, peço aí, ó. Quem tá aqui dentro do Instagram, pega a flechinha, gente, ó. Encaminha aí entre 3 a 5 pessoas, pra que outras pessoas possam usufruir desse conteúdo. E eu já vou adiantando. Se você conhece alguém aí da sua família, alguém conhecido, tá? Não sei, mas que entulha coisas, guarda coisas, não consegue se desfazer de nada. Pega, assim, ó, sutilmente e já manda essa live pra essa pessoa. Rô, obrigada pelo compartilhamento. Gratidão. Então faz isso agora, gente. Quem tá ali no Facebook? Taciana, bom dia. Selma, bom dia. Quero ver quem mais. Arielle, bom dia. Solange, bom dia. Bonete, bom dia. Graça, bom dia. Gente, oi, Délcia, que saudades. Que bom tu aqui. Gente, a Délcia foi professora do Cauê no primeiro e no segundo ano da escola. E a gente criou um laço, né? Eu sempre digo que tem pessoas que só passam pela nossa vida, mas tem pessoas que marcam e tu é uma delas. Quero ver, Cláudia, que saudades dessa moça. Obrigada, Cláudia. Bom dia, Thali. Que bom que tu tá aqui também. Na verdade, assim, gente, gratidão por todos vocês que estão aqui nessa live de hoje. É uma live bastante especial. Eu acredito que é uma maneira da gente ver a vida diferente. Quando a gente fala no dia da ordem, a gente vai falar um pouco sobre tudo que envolve a nossa vida. Porque normalmente a gente deseja pra nossa vida ordem, a gente deseja organização, a gente deseja disciplina pra alcançar melhores resultados. Mas a gente percebe que no nosso pequeno meio, no nosso pequeno cotidiano que a gente vive, a gente não mantém essa ordem. Então, eu digo que essa live de hoje, ela será bastante marcante pra vocês. Porque a gente vai trazer um pouco do que a gente sonha pra vida, pra nossa realidade que é pequena. Mas enquanto a gente não cuidar da nossa realidade aqui, do que a gente vive hoje, a gente nunca vai conseguir manifestar maiores resultados. Nunca. Então, independente se seja no seu corpo, se seja na sua vida financeira, se seja nos seus relacionamentos, onde quer que você esteja, as atitudes, as ações, os comportamentos que eu vou falar hoje nessa live, eles vão impactar todas as outras áreas. Então, vem comigo, falo de coração, compartilhe com outras pessoas, porque essa live, ela não fica gravada aqui no feed, ela só tem acesso a essa live quem está inscrito na Semana Metaclara, quem ainda não se inscreveu, pode se inscrever. E aí, vocês recebem todo o material que já foi compartilhado aqui de segunda, de terça, os PDFs, tudo. Vocês recebem no e-mail e recebem no nosso grupo também do WhatsApp. Então, faça a inscrição. Quem está no Instagram, como que se inscreve? No link que está na bio, nos stories tem também. Arrasta pra cima pra vocês conseguirem se inscreverem. E quem está no Facebook, Júnior, muito obrigada por colocar o link. Tem o link ali pra vocês, fixado nos comentários, ou também em cima, na descrição do vídeo. Então, em ambos os lugares, vocês conseguem se inscrever. Bora? Gente, podemos começar o conteúdo de hoje? Dá um positivinho aqui pra mim? Sim? Podemos? Quem chegou depois que eu não vi? José, bom dia. Banharoli, bom dia. Bom dia. Marcele, chegou aqui também. Délcia, ó, pra ti. Michele Medeiros, bom dia. Então, vamos lá? Marcele, ok? Gente, podemos começar, então? Lembrando que, às vezes, eu começo a falar aqui e vocês podem ir escrevendo, tá? Não me interrompe nada. Pode escrever à vontade. É, eu só vou começar a falar com vocês depois que eu terminar. Então, podem ir escrevendo, tá? E aí, depois, eu leio as mensagens e tiro as dúvidas junto com vocês. É... Ai, Banharoli, é minha mãe. Que legal. Seja bem-vinda. Que legal, Rô. Obrigada por chamar ela pra cá. Muito bom. Obrigada mesmo. Estrela de ouro. Já fiz os exercícios de ontem. Bacana. Gente, a gente teve já dois dias. Quem tá chegando por aqui agora, já foram dois dias. Então, pra vocês acessarem os conteúdos da aula 1 e 2, se inscrevam na semana que vocês recebem. Certo, gente? Falamos sobre a vida, todas as áreas da vida na primeira aula. Falamos sobre corpo físico na aula de ontem, que foi uma aula bastante impactante, eu diria, pra todos nós. E hoje é o dia da ordem. Então, vamos lá. Começando a nossa participação aqui, gente. Lembrando que quanto mais vocês participam, mais vocês enriquecem essa live, melhor fica o nosso conteúdo. Gente, vamos lá. Silvia Matos é minha irmã. Que legal. Gente, obrigada por compartilharem e chamarem as pessoas pra cá. Assim a gente impacta mais vidas. E isso é incrível. Gente, quando você pensa em ordem, na palavra ordem, o que que te ocorre? O que é que você pensa quando você ouve essa palavra? Ordem. Ordem. Porque a gente tem alguns significados pra essa palavra, né? De ordenar e de ordem, de organização, de ter uma sequência, de ter uma hierarquia. O que que te ocorre quando você ouve a palavra ordem? Dia da ordem. Que dia é esse? O que que você pensa a respeito disso? Vamos lá. Podem me responder aqui. Adelaide, bom dia. Pessoal que tá no Facebook, não liguem que eu olho pra tela de baixo, porque aqui eu tô no Instagram, tá? E aí a gente tem aqui as duas telas, então meu olhar tá predominantemente aqui. Ordem. Coisas nos seus devidos lugares. Ô, Júnior, tu viu o meu script dessa aula de hoje? Muito bom. A Rô colocou, não me sinto confortável. A Cássia colocou, obedecer. Dênia, eu na cama, muito frio. Já já levanto para fazer a posição do poder pra você, Júlia. Boa, Dênia. Dênia tá em Nova Iorque, né, gente? Então tá frio mesmo. Marina. Organização. Fábio, organizar. BS Leslie. Opa. Organização e desapego. Gente, eu acho que a gente tá assim, ó. Sério mesmo. Em muita sintonia, tá? Ordem é igual organização. Muito bom. A Ju colocou aqui. Cadê, Yolanda? Organização. Mira. Ordem significa planejamento. Boa. É, José. Colocar tudo no seu devido lugar. Rô. Setorizar tudo. Boa. Bom dia, Márcia. Estamos falando sobre ordem, gente. Quem tá chegando aqui depois. Então, o que que significa ordem? Quando eu dei o nome pra essa aula de ordem, eu justamente pensei em exatamente tudo que vocês escreveram aqui. Por isso que eu até brinquei que nós estamos, sim, em sintonia e estamos. Quando a gente tá falando em ordem, a gente tá falando, sim, de ter as coisas nos seus devidos lugares. Eu acredito que não tem como a gente falar, não falar de ordem e não falar da maneira como a natureza se apresenta. Vamos pensar que a gente não tem data e hora. E como que a natureza se organiza? Independente das horas, o dia e a noite existem. Os ciclos das estações existem, independente do nosso tempo. Percebem? A natureza, ela se regenera de tempos em tempos. E quando vem grandes tempestades, grandes devastas, vem para colocar ordem. E quem desorganiza a natureza? O homem. Fora isso, a natureza tem a sua ordem. Não tem como falarmos de natureza e não falarmos da gente. Somos parte dela, influenciados por ela o tempo todo. Nós temos no nosso corpo, as nossas células, o nosso sangue, os nossos músculos e predominantemente somos compostos por água. Perceba como que existe uma organização, inclusive das marés. Maré cheia, maré baixa. Tudo isso está o tempo todo manifestando a sua ordem e a sua organização. E nós somos parte de tudo isso, por mais que a gente negue. Inclusive, se somos parte da natureza, temos o alimento que vem dela e que nos nutre e que o nosso corpo reconhece como um alimento verdadeiro. Mas nós queremos, o tempo todo, ir contra a nossa natureza. E aí, a gente come um monte de porcaria, um monte de enlatado, um monte de coisa que o nosso corpo, o nosso DNA, não reconhece como parte de uma ordem. Como a parte de uma natureza, de um universo que a gente vive, qual é a parte? Eu quero tomar um pouco de cuidado para eu não ir longe demais. Mas o que eu quero trazer é para o concreto. Mas que vocês observem que a gente é parte de uma ordem, de uma organização. E esse é o tema da nossa live de hoje. Quando a gente está falando em ordem, em colocar as coisas nos lugares, a gente está falando de colocar essa organização que existe na nossa natureza, na nossa vida. De ter as coisas nos devidos lugares para que a nossa vida tenha fluidez. Vamos pensar um pouquinho na palavra fluidez. Como é que a gente flui com uma casa bagunçada? Com uma casa suja? Com uma casa cheia de entulhos? Com guarda-roupas cheias de roupas que a gente não usa? Com calçados velhos que a gente não utiliza mais? Com gavetas cheias de talheres, que grande parte deles é entulho, porque a gente tem que ficar ali mexendo para encontrar o que a gente precisa. A gente tem panela velha que a gente deixa lá no fundo do balcão, porque a gente só gosta de algumas. E por que a gente acumula entulhos? Como é que a gente tem uma vida fluida se a gente vive muitas vezes em um ambiente bagunçado? E eu diria bagunçado não aos olhos dos outros, porque normalmente a gente está com a casa em ordem, mas a gente esconde gavetas com muitos papéis. Papéis que não servem mais para nada. Tudo bem que alguns a gente precisa guardar, porque são os comprovantes de pagamento, mas por que é que a gente insiste em guardar tralhas? Por que é que a gente insiste em manter no nosso ambiente coisas que não fazem mais sentido para a gente? São meias, são roupas, são calçados, sujeira. Gavetas entulhadas de coisas. E aí eu trago mais um conceito para vocês. De uma vida leve. Como é que a gente quer ter uma vida mais leve se a gente carrega tantas coisas? Como é que a gente quer ter uma vida mais fluida e leve se eu chego na minha casa, abro as gavetas e as gavetas estão o tempo todo preenchidas de vazio. Vazio porque são coisas que você não usa. Percebe? Percebe? Percebe isso? Então, qual é a primeira ação que eu preciso ter para começar a ter uma vida em ordem? Eu vejo muita gente falando de disciplina, falando de organização. Eu não me organizo no tempo, eu não tenho disciplina. Como é que você vai ter disciplina na vida? Como é que você quer ter uma vida mais organizada? Se o ambiente que você vive não fala isso para você. Porque a gente esquece que nós somos tudo que permeia a nossa vida. Aqui na minha casa, se você entrar, as pessoas que me conhecem falam assim, essa casa é a tua cara, Júli. Por que que essa casa, ela é a minha cara? Porque tem o meu gosto? Porque tem detalhes que fazem, que mostram as minhas características? Gente, quando você fala das suas coisas, você fala de você. Como que é o seu carro, por exemplo? Ele é bagunçado, sujo. Como que você acorda? Você acorda e arruma a sua cama? Deixa a sua cama em ordem? Deixa os criados mudos limpos, organizados? Como que a sua vida vai ter fluidez e leveza se você muitas vezes levanta e nem sequer arruma a sua cama? Como que você vai ter ordem na sua vida? Como um quarto bagunçado, como que você vai ter uma ordem e uma organização no seu dia? Como que você vai ter uma ordem na sua vida, no seu dia, com o tempo todo a sua pia cheia de louça? Sem dar aquela faxina na pia, limpar aqueles cantinhos, deixar uma casa cheirosa fluida. Uau, aqui as coisas fluem. Lembre que nós somos energia e o mundo que a gente vive, e eu estou dizendo não o mundo, o mundo. Estou falando do teu mundo. A tua casa é o teu mundo. Tudo se manifesta energeticamente. Então, se você quer fluidez na vida, se você quer melhores resultados, se você quer uma organização, comece no seu mundo, aqui, na sua casa. Uma casa cheirosa, uma casa limpa, uma casa livre de entulhos. E aí, eu trago mais uma reflexão. E eu instigo vocês a pensarem um pouco mais. Porque quando a gente armazena na casa, a gente armazena no corpo. Enquanto a gente não começa a fazer aquela faxina de tudo que não serve mais, a gente continua armazenando no nosso corpo células de gordura, a gente continua armazenando no nosso corpo emoções tóxicas que também não servem mais, mas que enquanto a faxina não vir, elas não vão embora. Eu estou falando de um aspecto emocional muito forte, a psicanálise ampara tudo isso de uma maneira incrível, que é, quando eu quero começar a ter mais fluidez na minha vida, quando eu quero ter uma organização maior na minha vida, comece organizando o que está fora. comece organizando a gaveta, comece organizando o armário do banheiro, aquele lugar que você usa o tempo todo e está cheio de tralha, dificultando a sua vida. E assim são as nossas emoções tóxicas, elas dificultam a nossa vida. Assim são as toxinas que a gente armazena no nosso corpo, e a gente armazena porque a gente não quer largar, a gente não quer fluir com a vida, e assim a gente guarda, a gente guarda rancor, a gente guarda mágoa, a gente guarda gordura, a gente guarda tensão no nosso corpo, e ele se manifesta o tempo todo, e ele está manifestando o tempo todo externamente. Então, meu convite hoje é que você passeie pela sua casa, livre de qualquer julgamento, e observe os cômodos, observe os móveis, abra todas as suas gavetas. Saindo dessa live, vai lá e olha para o seu quarto, o quanto de pó tem nele, do lado da sua cama. Às vezes você deixa o seu copo de água no criado mudo, todo bagunçado, sujo. Como assim? Como que você quer uma vida fluida? Como que você quer uma vida leve? Se você não cuida dos pequenos detalhes que tornam você quem você é? O teu mundo, a tua casa, as tuas coisas, a tua bolsa, diz quem você é. A tua carteira diz quem você é. Será que até na carteira, não sobra espaço para dinheiro? Porque tem um monte de coisa que não serve, nota fiscal que não serve. Uau! Como que é a bolsa? A bolsa se carrega dinheiro, se carrega coisas íntimas. De tempo em tempo, tira tudo, limpa, bate, sacode, dá fluidez. Elimina aquilo que não serve. Se você deseja uma vida mais leve, cultive essa leveza. Cultive a leveza através do seu meio, daquilo que faz com que a sua vida seja a sua vida. Como que estão os seus armários da cozinha? Pote sem tampa, tampa sobrando. Ui! Elimina! Elimina! Quais as travessas que você realmente usa? Guarde as que você tenha preço. Elimine aquelas que você não usa. Não tem como a gente ter uma vida mais leve e mais fluida, se a gente não olha para tudo isso com responsabilidade. Olhar para isso é dizer assim, eu assumo que isso é meu. Eu estou cultivando dessa maneira. Eu estou fazendo dessa maneira. Eu estou permitindo que a minha casa seja entulhada. Logo, estou permitindo que a minha vida seja entulhada. seja de células de gordura, de toxinas ou de emoções. Quando você começar a primeira limpeza, você tem o exercício no PDF aqui, hoje, você vai receber, quem está na Semana Meta Clara tem o PDF dessa nossa aula de hoje. Você vai escolher o seu cômodo, ou não precisa ser um cômodo inteiro, apenas uma gaveta que seja, e você vai fazer essa limpeza. Hoje. Uma gaveta, ou que seja o seu criado mudo, não precisa ser nada grande, mas pelo menos uma coisa para colocar ordem. Como o Júnior mencionou ali, as coisas no seu lugar. Para eu alcançar os resultados que eu desejo, eu preciso estar com as coisas no lugar, com as pendências da minha vida resolvidas. E aí entra também a minha relação com os outros. As pendências que eu tenho, que eu preciso colocar ordem. Eu preciso, sim, colocar organização. Enquanto isso não acontece, a vida não flui. Percebem? Faz sentido, gente? Deixa eu ler os comentários aqui. Cadê, cadê? Esse vídeo é genial. Rose, nunca vi nada tão esclarecedor. Puxa, que legal, Deni. Feliz por isso. Gente, compartilhem com outras pessoas para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Tem um vídeo no WhatsApp, se você me permitir, coloco no grupo. Ah, legal, Rô. Dizem que quem guarda tem. Olha aí as crenças. Guarde um dia, você pode precisar. Bora lá se livrar dos entulhos. Deni, muito obrigada por ter trazido esse conceito. E acredito que a gente começa a acumular muitas coisas. Mas, quem guarda tem o quê? Essa é a pergunta que eu te faço. Quem guarda tem o quê? E o que é que você pode precisar? Falando de tudo que a gente está em ligação. Eu com todas as minhas coisas, eu com as minhas emoções, eu com as minhas toxinas, eu com as minhas crenças. Até que ponto elas são realmente fortalecedoras? E o que que eu realmente preciso? Porque, às vezes, a gente acha que precisa muito. E, na verdade, o que a gente realmente usa é o essencial. Certo? Cadê? Fazendo uma faxina. Isso aí. Cadê? Que mais? É maravilhoso tudo que você fala. Obrigada, Adriana. Fico feliz por isso. É o objetivo que isso impacte vocês de alguma maneira. Verdade, Lu? Marina. Perfeito. A Estrela Dourado colocou aqui. e comecei a fazer isso ontem. Muito bom. Rô, fiz uma big organização na pandemia. Potinhos de plástico que foi o que mais me desapeguei na cozinha. Porque é importante ver o que usa. O que realmente facilita a sua vida. Ei! O que é que facilita a sua vida? Percebam. Porque tem coisas que só atrapalham e a gente mantém. Percebe? Tem coisas que só nos atrapalham e a gente mantém isso nos objetos e na vida como um todo. Então, quando eu estou falando para vocês dessa ação voltada para organizar o externo, a gente nada mais está do que mexendo no interno. Cada vez que a gente mexe no externo, a gente está mexendo no interno. e nosso interno está se manifestando no nosso externo o tempo todo. Então, olha para tudo, faz essa volta na sua casa hoje e percebe o que que as suas coisas manifestam de você. Carina. Oi, Carina! Que legal que tu está aqui. Isso tudo, Júlia, ajuda para a sua autoestima e para o seu autoconhecimento. Amei o assunto. Muito, Carina! Por que que ajuda? Porque isso é mostra, reflete quem a gente é. E se a gente vive numa bagunça, a gente é uma bagunça. A nossa bagunça interna ela reflete numa bagunça externa. Então, se a gente quer colocar ordem nas nossas emoções, na nossa vida, na nossa disciplina, na nossa organização, a gente precisa mexer nisso que está fora. E o que eu preciso falar para vocês é que começar esse movimento vai trazer em vocês uma energia. Vai reverberar algo em ti. E eu quero que você preste muita atenção em no que isso reverbera. O que reverbera em você essa limpeza? Hoje, eu vou abrir o nosso grupo do WhatsApp para a interação mais tarde. porque eu quero que você coloque em prática a nossa aula de hoje e à noite você me conte como é que isso reverberou em você. Melhor a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer duas interações. A primeira para ver o que reverberou essa live em você. E à noite, como foi arrumar? Como foi colocar ordem? Como foi olhar para a bagunça toda? Para esse entulho todo armazenado? Perfeito. Ju, faz sentido demais. Eu vi nele, guardo roupas que não me servem há tempos, mas hoje vou me livrar delas. Mi, eu acredito que isso vai ser libertador demais para ti. Porque não faz sentido guardar energia parada. Se a gente quer uma vida fluida, uma vida leve, pense como seria o saco que você carregaria para carregar tudo que você tem, que não te serve mais. E então, quando a gente pede uma vida leve, ai, eu quero mais leveza para a minha vida, organize. Quando você passa a ter uma casa organizada, cheirosa, a vida flui. Você consegue se organizar ali dentro, você ganha tempo, você ganha tempo. Comece o teu dia arrumando a sua cama, alisando o seu lençol, olha para o seu quarto com gratidão por você ter esse espaço gostoso para restaurar a sua energia, mas cuide desse ambiente. Limpe, passa um paninho, tira o pó, deixa cheiroso. O banheiro que você usa todos os dias, organize, tire os entulhos, tire os entulhos. Aquela maquiagem velha, sabe, que fica lá no finalzinho e você deixa. Aquele perfume que fica só o restinho, tira, elimina. Produtos que já estão vencidos, tira dali. Dá vida nova para as partes que compõem o seu mundo, seu mundo, sua casa, seu lar, seu ambiente. é como se você cuidasse de pedaços de você, com atenção, com carinho, colocando ordem. Cada coisa no seu lugar, no seu trabalho, como que é a sua mesa, suas gavetas. Fluidez, leveza. Uma pessoa que quer organização na vida, quer se organizar para maiores resultados, precisa ter uma vida organizada. precisa ter um ambiente externo organizado, limpo, cheiroso. Que mais? Arrebentou, Júlio. Obrigada, Márcia. Gratidão pela live, preciso fazer uma faxina urgente. Mira, que bom ver isso, né? Eu acredito que é muito importante a gente trazer esses assuntos à tona porque a gente não percebe. A gente está no piloto automático, a vida está acontecendo o tempo todo, e aí a gente não percebe, a gente simplesmente vai entulhando. entulhando. E às vezes a gente fala assim, preciso de mais espaço, preciso de mais espaço. Por quê? Porque não cabe mais. E isso reverbera aqui, aqui em você. Ana Maria, maravilha, preciso mandar para minha filha, ela é acumuladora. Ana Maria, manda essa live, já pede para ela se inscrever na semana. Já estava na agenda de hoje, arrumar o guarda-roupa. Boa, Lu! Então, pega tudo isso que a gente compartilhou aqui e na hora da limpeza, pensa, né, qual é a peça que fica, qual é a peça que vai. Qual é... A Mary Kondo, né, eu adoro ela, acho que é Kondo. Ela fala sobre você ter afeto naquela peça. Se não tem, já está na hora de ela ir para uma outra pessoa. Tia, que bom que tu está aqui. Muito bom. Cadê? Isso serve para o relacionamento. Tenho roupas que não consigo me livrar, compro novas e não consigo doar as velhas. Eu tenho uma técnica aqui em casa e funciona muito. Sempre que uma roupa nova chega, outra velha vai. Sempre que uma nova chega, outra velha vai. E às vezes eu elimino várias velhas para dar espaço para as novas, para dar boas vindas, abrir espaço para que elas venham. Nós falamos muito ontem sobre dar espaço, né, abrir os espaços do nosso corpo, abrir o nosso externo, abrir as nossas emoções. Ontem a gente falou muito disso, alongar para, ganhar espaço no nosso corpo, para dar fluidez para o nosso corpo e assim é nas nossas coisas. Mais uma vez, digo e repito, o que está acontecendo na tua casa apenas está manifestando o que está aqui dentro. se você tem um quarto bagunçado, vai lá e arruma, se você tem um guarda-roupa que você tem até medo de abrir a porta, vai lá e arruma. Há tempos que venho me libertando do que não uso, muito mais leve. Silvia, é automaticamente esse sentimento, automaticamente ele vem dentro e fora, perfeito, re, vive, perfeito, Ju, isso aí, cadê? José, o que está acontecendo na minha vida, minha filha, minha neta, meu marido estão morando comigo, minha casa vive bagunçada, tudo fora do lugar e eu não gosto, já falei com ela, mas não muda, muito acomodada. Então, bota, estabelece os limites aí. a gente falou sobre isso, né? Ai, agora eu já nem lembro mais em qual live. Temos que nos livrar das crenças que nos não facilitam. Isso, daquelas que nos enfraquecem, Dani, boa? Estou na organização da casa também, livrando-me do que me amarrava. É algo que não me deixa caminhar livremente. Ah, que encosto é carregar isso. Percebem? Percebem, gente, dessa ligação entre um e outro? Então, eu trago pra vocês esse exercício hoje de escolher um cômodo, escolher um móvel, escolher aonde vocês vão olhar e mexer. E vocês vão anotar o que reverbera em você. Baixem o material, vai estar disponível ali no WhatsApp, acho que o Júnior até já colocou pra vocês o material do PDF. Quem não está na Semana Meta Clara, se inscreve pra ter acesso ao material. E aí, pra gente dar sequência a esse exercício de hoje. Aline, seja bem-vinda aqui. Alessandra, não sou de guardar nada, nem o que uso. Se alguém precisar, tiro da gaveta e dou. Me sinto realizada. É legal, Alessandra, porque tu não tem apego sobre isso, né? Quando tu fala isso, eu já mudei algumas casas e eu sempre saio só com as minhas coisas pessoais, porque eu vendo normalmente as casas com tudo dentro e é tão gostoso a gente renovar, né? Eu acho muito bom isso. Também guardo muitas coisas e esse pode servir para o meu filho. Se precisar, eu tenho. Às vezes não uso, tenho que me livrar de tudo. Preciso dessa faxina. Selma, tu colocou uma coisa super importante e a mesma coisa que a Dani, né? Eu posso vir a usar, mas quando? Esse dia nunca chega. E quando chegar um dia de usar algo que você doou, vai vir de novo. Vai ter outra coisa, sabe? Você vai usar de outra maneira. Quem sabe você ganha um presente. Abram espaços. Abram espaços para que as coisas venham, para que as coisas surjam, para que as coisas fluam. Certo? Eu tenho dificuldades para desapegar dessas coisas, mas começa com uma gaveta, com um cômodo apenas. Apenas com uma coisa só. Ah, eu vou arrumar a gaveta do meu banheiro, que seja, tira, limpa, tira todo o pó, tudo que está impregnado ali e dá fluidez. Começa eliminando o que está vencido, o que está velho, sabe? Ai, meu Deus, Arrose, preciso demais fazer isso. Desde que você falou no nosso programa da Turma 3.0, comecei e não continuei. Já tenho tudo outra vez. Dezembro, não posso mais. Em janeiro, janeiro que me aguarde. Na primeira live, Júlia, o que foi que você não peguei a mensagem anterior? Então, gente, exercício de hoje é esse. Dar fluidez para a nossa vida através de como a gente cultiva o nosso lar, de como a gente cultiva o que é nosso. Se você deseja uma vida mais leve, então, faça isso na prática. Pensa em tudo que você precisa carregar, quanta força você precisa fazer. E se você desapegar daquilo que não usa mais, daquilo que não faz sentido mais, perceba o quanto esse saco fica leve. quem deseja mais ordem, mais organização na vida, começa organizando e sentindo o que isso reverbera em ti. Permita-se. Coloca uma prática daqui pra frente. Não saio do quarto antes de arrumar a minha cama, antes de começar o meu dia em ordem. Limpe o seu quarto, limpe o criado mudo, onde fica o seu livrinho, onde fica a sua água. Não pode colocar a sua água da noite num lugar que tá sujo, gente. É pra você beber. A sua casa precisa estar limpa porque você merece. Comece a tratar o seu lar da maneira que você merece estar nele. Uma casa cheirosa, uma casa limpa, uma casa fluida, abra as janelas. acenda o incenso que você gosta, limpe, mas flua com a vida, flua com as suas coisas. Ame, valorize aquilo que você conquistou, mas aquilo que não serve mais, deixe ir embora. Por quê? A partir do momento que você começar a fazer isso, o seu corpo flui, ele ganha espaço, ele começa a sentir essa leveza. Então, faz isso. Júlia, preciso fazer mais uma faxina emocional. Tenho uma convivência difícil com a minha cunhada, faz 15 dias que não quero contato com ela. Como você? Ai, que não quero contato com ela. bem, não entendi direito ali no final, Alessandra, mas faz a faxina, olha para todos os cômodos da tua casa e vê se realmente todos estão organizados. Ou se tem um que precisa ser olhado. Ah, você disse, sou responsável pelo que falo e não pelo que ela entende. Ah, sim, perfeito, agora entendi. Não lembrava do que a gente tinha conversado anteriormente. Exatamente. Cadê aqui? a Elô, tem dificuldade de desapegar dos livros. Então, olha para aqueles livros que você gosta e fica com eles. Não tem problema, mas aqueles que você, às vezes, nem chegou a ler inteiro, desapega. Entrega para outras pessoas. Faz essa entrega. Permitam-se. Gente, escreve aqui para mim. Fez sentido essa nossa aula 3? Como que foi para você ouvir isso? Como que você vê essa ligação entre externo e interno? Como que o seu, o que que o seu externo está falando sobre você hoje? Tem cômodos da casa que realmente precisam de um olhar de maior cuidado? A nossa área de limpeza, a nossa lavanderia, é onde a gente limpa as nossas coisas? como está lá? Me diz. Como está o guarda-roupa, o closet? Aquelas gavetas que a gente guarda as coisas íntimas? Íntimas! Presta atenção. A gaveta que a gente armazena as nossas coisas íntimas. Às vezes, está uma bagunça, às vezes, está empoeirada, com um pozinho nos cantos das gavetas. gente, olha para isso. Olha para isso e você vai ver o impacto emocional que isso vai causar em você. Maravilha de aula! Que bom, Elô! Gente, fez sentido. Qual é a palavra que expressa a nossa aula de hoje? Se você fosse resumir em uma palavra, que aula seria? Armando, bora botar a casa em ordem? Gente, lembrando, print nessa live de hoje, marquem quem precisa assistir essa aula para que as pessoas se inscrevam. Vou deixar o link de inscrição ali disponível. Marquem as pessoas que precisam olhar para isso, não como rápida, precisa limpar, mas que faça essa ligação entre interno e externo. Pessoas que realmente merecem ter acesso a esse conteúdo. Então, dá um print, posta nas historinhas de vocês, quem está printando e postando vai participar do sorteio no final da nossa semana. Faz sentido tudo o que você disse, certamente um chacoalhão, que bom, Dany! Banharoli agradecida, eu que agradeço a presença aqui, feliz demais, adoro suas filhas, a Mônica e a Rô. Minha garagem está um caos, olha a Rose, então, bora, Rose, bora para a garagem. É, sim, maravilhosa, que bom, feliz pela dica, Mira, que ótimo, aprendizado e desapego define essa live de hoje, que ótimo, feliz por saber. E assim, gente, entender que quando a gente vai fazer esse trabalho externo, ele está o tempo todo dialogando com a nossa questão interna. Ainda bem que minha cama e minha pia estão sempre arrumadas, é, ó, ai, ai, hein? Cadê? Foi tudo para mim mesmo, que bom, gente. Então, bora praticar? Gente, gostaria muito que vocês tirassem uma foto do antes, tirassem uma foto do depois e mandassem para mim. Podem mandar aqui por um post, podem mandar o post para inspirar outras pessoas a estarem junto com a gente nesse movimento, ou manda para mim inbox mesmo, mas eu gostaria muito de saber como é que vocês estão colocando em prática. Escrevam mesmo para que a gente tenha essa troca e que eu saiba como que isso está reverberando em você. Mas postar lá nos seus stories ajuda para que muita gente tenha acesso a esse conteúdo e as pessoas merecem. Cadê? Foi tudo para mim, eu guardo tudo. Agora imagina como está a energia. Estrela dourada, pensa. Como está essa energia parada e você vai perceber que conforme você for fazendo essa limpeza as coisas vão fluindo cada vez mais e isso é sensacional. Organizar a casa e a vida. A mesma coisa, né? Surge aqui uma nova frase. Quem movimenta o corpo movimenta a vida, quem organiza a casa organiza a vida. Boa! Gostei, gente! Pode ser essa frase que vocês vão colocar no print. Quem organiza a casa organiza a vida. Me marquem, tá, gente? Você é sempre a melhor. Ô, Mônica, obrigada pelo carinho. Somos juntos aqui, né? Essa troca que enriquece cada vez mais as nossas lives. Marilda, maravilhosa, live top, que bom! tem um armário de livros e documentos que dá medo só de pensar em arrumar. Então, respira, Rô, posição do poder e se fala assim, hoje você vai se ver comigo. Vai com tudo. Estou nesse processo, estou com medo de me jogar, é, de jogar, me jogar fora do meio. Gente, Vera, essa foi boa demais. Não, mas vamos jogando as coisas aí fora que a gente permanece intacto e cada vez mais fortalecido e mais organizado. É muito legal, gente, porque o meu namorado ele está aqui e é muito massa porque, assim, eu não posso ficar falando essas coisas para ele na nossa relação, né? Poxa, não vou ficar sendo a namorada chata, mas na live, né? Que eu vi aqui, top demais, ele falou da pia dele, enfim, agora eu consigo passar a mensagem de uma maneira muito mais eficaz, né, Mori? Organizar a caixa de e-mail e arquivos do computador armando. Boa, porque isso também precisa ser organizado e também facilita a nossa vida. A Vera, me identifiquei, viu, Josi? A Josi se identificou contigo, Vera, tu viu? Não, não, gente, pode ficar tranquilos que vocês vão ficar aqui intactos, mas com certeza mais leves. Agora, claro, talvez vocês vão estar flutuando, né? Após toda essa limpeza porque realmente isso impacta demais nas nossas emoções e quem se permitir fazer isso aqui vai sentir na pele, no peito, nas emoções e olha, vai falar assim, gente, não é que o que a Júlia falou faz totalmente tal sentido? Então, vamos lá, Márcia, é um sacote por dia. Coisa boa, adoro isso, Márcia. Estou tirando tudo que acumulei nos últimos meses. Isso aí, Fábio, vai fundo. Aí, ó, o Júnior, viu só? A mensagem chega, né, Júnior? Ai, gente, nossa, isso também, meus cursos. É, isso, comprando curso e não faz, vai ficando tudo bagunçado. daqui a pouco estarei no lixo me procurando. Ai, gente, vocês são demais. É, isso que eu falo, que eu quero muito um dia fazer o nosso encontro ao vivo, porque o dia que a gente se encontrar ao vivo, aí eu quero só ver, o céu é o limite pra gente. gente, gratidão, Master, por esse momento de hoje. Printa a tela, aí escolhe o rostinho que a Júlia tá melhor, porque às vezes eu saio meio torta aí nos prints. É, e posta, gente, posta nas histórias de vocês pra que outras pessoas me conheçam, participem dessa nossa energia aqui juntos, desses nossos conteúdos e que a gente possa juntos cada vez impactar mais vidas, transformar mais um pouquinho a rotina das pessoas e ajudar com que essas pessoas saiam do seu estado atual e realmente potencializem suas vidas, porque às vezes, eu sempre falo, né, quando você compartilha, você compartilha algo que aquela pessoa estava precisando ouvir naquele momento. Gente, muito, muito obrigada, obrigada, Tiago, obrigada, a Dani já tem o repertório de piadas por encontrão, bom demais. Gente, um beijo, muito obrigada pela presença, muito obrigada pelas mensagens, vocês tornam esse nosso momento sempre muito mais rico de conteúdo, essa troca enriquece mesmo as nossas lives. Vou abrir o nosso grupo do WhatsApp pra quem está inscrito na Semana Meta Clara pra gente falar um pouquinho sobre o que reverberou essa live de hoje e à noite eu vou abrir ele pra gente falar sobre como foi fazer a limpeza. Então, escolha um cômodo pra hoje pra que a gente consiga colocar em prática. Gratidão, Yolanda, que bom, aprendizagem muito significante, que bom, Yolanda, feliz demais, obrigada, tá? Jailton, bom dia, estamos sinalizando aqui, Mira, obrigada, Lu, obrigada, Gideoni, muito obrigada e já agradeço o seu áudio de ontem lá no grupo. Realmente, tu trouxe uma paz com as suas palavras. Marilda, no grupo da Meta Clara, não do da semana. Mônica, Marilda, beijo, gente. Tchau, tchau e mando o link pra vocês depois pra quem está inscrito na semana e essa live encerra aqui, não fica disponível, mas pra quem está na semana sim. Quem não se inscreveu ainda, corre que dá tempo, eu vou mandar os links da aula 1 e 2 também. Gente, excelente quarta-feira, até amanhã, às 8 horas da manhã, nossa aula número 4 da semana Meta Clara. Tchau, tchau, gente.